Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Está chegando o primeiro dia do exame nacional do ensino médio, o Enem. No próximo domingo, dia 4 de novembro, os estudantes terão 5 horas e meia para responder as questões. E o governo federal trabalha para garantir toda a segurança do processo. Faltando poucos dias para o Enem, os estudantes estão de olho no conteúdo. Enquanto isso, o governo é empenhado em manter a segurança e o sigilo das provas, que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. Todas as medidas de segurança implementadas até o ano de 2017 estão mantidas. Quais são elas? Detector de ponto eletrônico, detector de metais, identificação biométrica, a prova entrega com escolta, ou seja, todas aquelas medidas, a prova personalizada que foi implementada em 2017. E esse ano nós aumentamos o número em 5 vezes de detectores de ponto eletrônico que foi introduzido em 2017. Para evitar fraudes na aplicação das provas, também haverá uma central de monitoramento na Polícia Federal. A Polícia Federal sempre atuou junto ao Inep, no processo preventivo de segurança do exame. Esse ano nós estamos com a estrutura reforçada junto à Polícia Federal, esquematizada, estruturada, um centro integrado de monitoramento da Polícia Federal, especificamente para o Enem. E para os candidatos vão aí alguns lembretes. Nada de fazer a prova com o celular no bolso. Aparelhos eletrônicos devem ficar no porta-objetos, com lacre, embaixo da cadeira, até o final das provas. E não se esqueça do documento oficial com foto e da caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente. Outra medida de segurança é na hora da prova. O candidato só pode sair depois de duas horas de duração. E só leva o caderno de questões quando faltar meia hora para o exame acabar. Eu desejo sorte a todos os participantes do Enem, a esses quase 6 milhões de jovens e adultos que vão fazer a prova nos próximos dias 4 e 11 de novembro. Que todos possam alcançar os seus sonhos, os seus projetos, através desse exame, que é uma porta de entrada para outras realizações e outros sonhos. Do lado do DICAP, do lado do Ministério da Educação, do Inep, nós preparamos toda uma estrutura para aplicar essa prova da melhor maneira possível. E nesta sexta-feira, 2 de novembro, a NBR vai transmitir ao vivo o Aulão do Enem, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Você vai acompanhar com a gente dicas para as provas de linguagem, ciências humanas e redação. Você também vai poder acompanhar pelo YouTube da NBR e da TV Escola, pela Rede Nacional de Rádio no satélite, no mesmo sinal da voz do Brasil, e na internet no www.redenacionalderadio.com.br. Mande suas dúvidas para os professores pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9867-8787. E ainda sobre educação, a já conhecida Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a ObMap, que existe desde 2005, agora tem uma nova categoria, o nível A, voltado especificamente para alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental. Mais de um milhão de alunos em todo o Brasil fizeram a prova pela primeira vez. No quadro, as orientações para a prova. Nas carteiras, concentração absoluta. É a primeira vez que essa turminha de 10 e 11 anos de idade participa da ObMap. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nível A. A competição existe desde 2005, mas até então só participavam estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Quando eu era pequena, eu via na TV, aí eu queria participar, só que é a escola que escreve, e aí quando escreveu eu fiquei muito feliz, quando eu fiquei sabendo. Um milhão e meio de alunos de 20 mil escolas em todo o país estão participando. Esta escola de Brasília inscreveu 170 alunos. Incentiva o aluno a estudar mais, incentiva ele a saber, assim, alguém está me avaliando ou está se preocupando como que eu estou aprendendo a matemática. E matemática é para a vida, né? As provas têm 20 questões objetivas e os estudantes tiveram uma hora e meia para responder. Eu achei um pouco fácil. A prova estava mais ou menos, sabe? Mas tinha prova que eu já fiz que era mais difícil. A UBMEP é a maior competição científica do país. E segundo esse professor de matemática, os alunos aprovaram a ampliação do alcance este ano. Eles ficaram muito estimulados, né? Eles sentiram, de certa forma, importantes por fazer uma prova que é feita a nível nacional, para os maiores. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é o responsável pelas Olimpíadas, que ao todo conta com a participação de quase 20 milhões de estudantes. E a ideia de ampliar o acesso à competição é estimular o gosto pelos números nesta faixa etária. A gente já percebeu por vários estudos que as crianças que, quando são bem pequenininhas, adoram matemática de modo geral, vão perdendo esse gosto ao longo do processo educacional. A gente quer intervir nesse fenômeno para apresentar a matemática de um jeito mais divertido, mais instigante, que permita que a criança continue gostando. Energia mais barata para os consumidores no estado de Rondônia. É o resultado da privatização de mais uma distribuidora de energia da Eletrobras. Com a venda, a empresa compradora deve investir cerca de 712 milhões de reais nos próximos cinco anos, que vão garantir a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O contrato de concessão com as centrais elétricas de Rondônia, Seron, foi assinado com a empresa Energiza, que venceu um leilão em agosto deste ano em São Paulo. A empresa se comprometeu a reduzir em 1,75% a tarifa de energia elétrica no estado de Rondônia. Além disso, também vai assumir uma dívida de 110 milhões de reais e vai investir 712 milhões de reais na rede elétrica da região pelos próximos cinco anos. Essa venda, ela faz parte do processo de privatização da Eletrobras. E entre os objetivos da venda está a melhoria na qualidade da prestação dos serviços na região. Está sendo gerado investimento, investimento gera emprego, e isso tudo, em última instância, se reflete em qualidade do serviço prestado. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas para o nosso WhatsApp. Então anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.